A CIDADE NO BRASIL 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 Bem-vindo, garoto! Bem-vindo, garoto! Cinco cartas, mantém-os bem com você? Sim? Eu não sei jogar Poker, cara. Você gostaria de alguma comida? Uma comida, talvez? Não Qual um trabalho, Poker? A qualquer pessoa na rua, e eles chamam o jogo de chance Ou... falar com o Sam aqui, e ele vai dizer que é sobre bluffing Não você, Sam? Sim Sim Mas não é, não é? É sobre manter você jogando até que a casa coloque? CIDADE NO BRASIL Mas tem mais de onde isso veio E COLL COBRIR, POSTARI COLL PAR CHANCE DE PAR CHANCE DE PAR RAISE Nossa, Royal foi, Flush foi, dois pares Eu vou chamar Eu chamo 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 Vamos assustar a pota. Oh! Dois pares. Oh, matou-se. Desculpa. Como as regras? Olha isso. Nós temos as mesmas cartas. Então, vamos... Aparar as cartas um pouco, não é? Oster? Jason? Rodi? Qualquer que seja o seu nome... Já me lembrou. Quanto estúpido você acha que eu sou? Nós devemos continuar jogando. O jogador está na esquerda, certo? Acho que ele está sentindo fora. Matou-se na cara de pau. A reunião com o Riley... Bratei uma dor para o meu olho... E eu não me movi. Eu vou admitir... Eu te desestimei. Torturando seu próprio irmão. Destruindo a parte da minha organização? Mas... Deixe osativos derrubaniam onde eles pudermos, certo? Desculpe-te. Então... Nome seu preço. Todo mundo tem um. Vocês são poucos, e nós pegamos as pedras! O sistema foi designado para trabalhar dessa maneira! Desculpe seu sistema! Você sabe o que, Jason? Eu vou ir mais fácil em você, já que você é uma família. Um dedo cada vez que você perde! Eu acho que eu vou começar com... o dedo. O que eu quero dizer? Ah... O que eu vou começar com esse problema? Ah... Ah! 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 Eu não preciso de 10 dedos para usar um pão! Eu estava fazendo isso há muito tempo antes de que você foi nascido, kid. Traga isso, velho! Eu não tirei? Como assim? Awww, Jason! Agora nunca estaríamos casados! Você sabe que você poderia ter me juntado. Cada matéria teria sido recompensado com dinheiro! Fala-te! Eu não gosto disso! Na verdade, eu não! Eu não preciso de 10 dedos para usar um pão! Eu estava fazendo isso há muito tempo antes de que você foi nascido, kid. Traga isso, velho! Eu estou muito surpreendido em você, Jason. Você ainda não tem compreendido com seu pequeno irmão, Riley. Onde ele está? Não se preocupe. Eu o vendi para alguém muito especial no Iêmen. Ele gosta de eles jovens. Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu tenho amigos muito poderosos que lutarão você. Eles não encontrarão nada além de você. Você não pode ganhar! Eu tenho todas as cartas! Então, por que você está com medo? Que cara! Umco兄 dos agrentes estão na estrada. Não quero perder a navegão. Euདer a faça! Caralho Toma Nossa É o fim do roit Eu não entendo Fica tudo escuro Eu mato ele aí E os caras estão ali na sala E nada acontece Parece que eu matei todo mundo Até que o cara Joga um negocinho já Fica tudo escuro Fica tudo escuro Fica tudo escuro Fica tudo escuro Fica tudo escuro